A tatuapé tá aí! Olha lá minha bateria, faz barulho aí! É isso, graças a Deus recebemos um presente maravilhoso. Vai falar pra essa escola agora uma das maiores vozes desse Brasil a nossa amada madrinha uma grande salva de palmas e um rupo de bateria. A sua bênção, minha madrinha. Lecim Brandão! Benção, minhas baianas. Benção, velha guarda. Mestre Igor, sua bênção. Todos os diretoros de harmonia, nossa velha guarda e todos os componentes dessa escola. Eu tava preocupada com a minha saúde, mas graças a Deus só não tô sambando marma, tô caminhando direitinho, tá bom? É só isso. Família Tatuapé! Eu te amo! Ô Donha! Eu te amo!